A gente fala agora que estão abertas as inscrições para o curso de guarda-vida civil voluntário para esse ano em Navegantes. A Juliana Senne bate um papo conosco ao vivo para explicar como é que faz para se inscrever, Juliana. Lucas, é bem fácil, basta querer. As inscrições iniciaram ontem, vão até às 6 horas da tarde do dia 9 de setembro, então ainda há tempo para os candidatos interessados, só que eles precisam sim seguir alguns requisitos. O candidato precisa ter no mínimo 18 anos de idade no dia do início do curso, isso comprovado aí pelo documento de RG, o documento de identificação oficial, estar apto fisicamente para a submissão de teste de aptidão física, o que pode ser comprovado por meio da apresentação de um atestado médico, possuir o histórico comportamental compatível com o exigido pelos guarda-vidas civis voluntários do Corpo de Bombeiros, se já fez algum curso anteriormente, como é que foi a conduta, isso vai valer também para o candidato ser aprovado ou não, não ter sido excluído do serviço voluntário do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina em algum projeto institucional do Corpo de Bombeiros, estar em dia com os deveres do serviço militar, caso dos homens, e não possuir antecedentes criminais. A gente tem o site aí para fazer inscrição, que é editais.cbm.sc.gov.br barra lista com o curso Cidadão PHP. É bem facinho e com certeza muitos candidatos vão se apresentar lá para Navegantes, porque é uma boa experiência e muitos acabam repetindo, Lucas, várias vezes para participar de outras temporadas. Volto com vocês no estúdio.